Do empréstimo, depositei 300 reais pra pegar 10 mil. Nem conto pra ninguém por vergonha, gente, pelo amor. Pelo amor. Qual foi o pior golpe que você já caiu? Paguei o aluguel, assinei um suposto contrato e ele sumiu com o dinheiro. E você não conseguiu daí morar. Quando eu morava na Espanha, tive um date com o espanhol. No meio do encontro, ele disse que deu match comigo porque precisava de ajuda com a tradução do site da empresa dele pra português de graça. Não aceitei e fui embora. Imagina, gente. Coragem. Acreditar no meu ex-namorado. Esse foi o pior golpe. Depois a gente sofre, mas durante a gente não percebe, né? A gente gosta. Gastei 700 contos num citotec falso. Agora eu tô aqui grávida de quase 40 semanas. Vai pra doação. O que é esse citotec? 700 reais?